Eu preciso de ajuda, porque vai sair o filme e eu não lembro de nada da história do Homem-Formiga. Quanto que você tem que lembrar da história? Só os detalhes importantes. O Scott estava preso, mas ele foi solto e arranjou um emprego numa sorveteria que demitiu ele porque descobriram que ele era um criminoso. Aí ele foi visitar a filha dele no aniversário dela e deu um coelho muito feio de presente, mas ela adorou. Vitor, foco! Esse detalhe não é importante. Ok, então. O Scott é um ex-presidiário que não conseguia emprego, mas precisava pagar a pensão da filha. O amigo dele, Luiz, descobre que um milionário excêntrico chamado Hank pinta fora da cidade e tem um cofre recheado de dinheiro. Mas no cofre só tem a roupa do Homem-Formiga, que trabalhava de agente secreto com a Vespa nos anos 70. Então o Dr. Pym recruta ele como o novo Homem-Formiga pra impedir o Darren Cross de criar uma roupa igual a que ele tem, só que amarela, porque as partículas são perigosas e ele vai usar pro mal. Mas por enquanto o Scott é treinado pra ser o Homem-Formiga. O Hank tem uma filha que chama Hope, que queria usar a roupa de Homem-Formiga, mas ele não deixa porque tem medo que ela diminua demais e vá pro Reino Quântico, igual rolou com a mãe dela. E o Scott tenta sabotar o Cross, mas ele foge com o equipamento e dá um headshot no Anthony, a formiga preferida do Scott. O Cross faz a Cassie, filha do Scott de refém. Os dois lutam pequenininho no quarto dela, causando o menor caos generalizado, destruindo o Thomas, o trenzinho. O Scott fica menor do que pequeno, destrói a roupa do Cross, fazendo ele ser esmagado até virar átomo. Ele quase fica preso no Reino Quântico, mas consegue crescer de novo. Mas se o Scott voltou do Reino Quântico, por que a Vespa não conseguiu? Ah, mas é que aí a gente entra no segundo filme, né? Que começa com o Scott em prisão domiciliar, porque ele ficou do lado do Capitão América na Guerra Civil, que foi quando ele conseguiu o upgrade de ficar grandão. E o Dr. Pym e a Hope sequestram ele da prisão domiciliar e levam ele pro laboratório que encolhe, porque ele vai ajudar eles a encontrar a antiga Vespa no Reino Quântico. Eles são perseguidos pela Fantasma, que é uma moça que sofre de instabilidade quântica e rouba o laboratório deles. O que é instabilidade quântica? Também não sei. Eles acham o laboratório no meio da floresta e são capturados pela Fantasma, que explica que ela precisa de energia quântica da Janet pra não morrer. Mas então eles escapam quando o Hank finge um ataque cardíaco e terminam o túnel quântico. A partir daí é só alegria, o Hank entra no Reino Quântico pra resgatar a Janet, enquanto o Scott e a Hope participam de uma perseguição automobilística estilo GTA pirata do Camelô da Esquina, com direito ao Homem-Formiga usando caminhão de patinete. Mas e a história da Fantasma? Ah é, né? Ela até chega a tentar drenar a energia da Janet, mas o Scott e a Hope lutam com ela até o Hank voltar e ele traz a Janet junto. E a Fantasma fica bem porque a Janet usa a energia quântica pra estabilizar a tremedeira. O Scott fica livre e vai estudar o Reino Quântico. Aí o Thanos estala o dedo e ele fica preso lá até ser solto pelo rato 5 anos depois, onde ele encontra a Cassie já crescida. Graças a ele os Vingadores derrotam o Thanos e é daí que o terceiro filme vai continuar. Inclusive o terceiro filme tá em cartaz no Shopping Metrópole e tem todos os tipos de sessão. E você que é do ABC, quer garantir um ingresso pra pré-estreia ou pra uma sessão normal de Homem-Formiga e Vespa? Aproveita! Mas também não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação e nos seguir em todas as redes sociais. Obrigado, beijo, tchau! Você já sabe quem é o Kang, o vilão do novo filme do Homem-Formiga? Se você não sabe, a gente explicou tudinho pra você nesse vídeo que tá aqui na cara da Ana. Então clica e vai lá assistir.